O nome que está acima de todo nome O nome que está acima de todo nome Jesus Amor 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 Amém. Não, não. Como ele está em cima de Deus? Não, 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 não. Aquele que curar. Aquele que salvar. Aquele que matiza como Espírito Santo. Aquele que vota. Aquele que vota. A perda favor de este bom Ma'a favour de este bom Mana me amei, membrei Al au 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 naprawdę A perda favor de este bom Sábio 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 E ele entra no meu desejo E ele entra no meu desejo E ele entra no teu desejo Como chuvas E ele entra na tua casa E ele entra no meu desejo Como chuvas E ele entra na tua casa Amém Jesus Que amém Jesus Amém Amém Crianas. A cidade. A cidade cheia. Jesus, Jesus, Jesus. Cada batalha do Senhor Cada pared, cada mil cheio Cada sonho, cada terá de Jesus Fica contado, Senhor Cada vestido, cada coração Cada vida, cada poder Cada situação, cada emoção Cada seriedade Fica contado 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 ainda remova e traga algumas pérolas da Bíblia aqui dessa palavra. A própria Bíblia traz ao filho de quem era Jó. A Bíblia traz qualidades que só Jó tinha. Era um homem íntegro, se desfiava do mal. E quando você lê a própria Bíblia, diz que Jó era tão íntegro e tão tendente a Deus que ele ofertava pelos seus filhos pensando no seguinte, mal que eles pecaram. Quem sabe eles machucaram, feriram o coração de Deus. Então, quer saber? Eu já vou fazer um sacrifício, Senhor. Eu já vou agradar o Senhor por mim, pela minha esposa e pela minha casa. Ah, eu disse esposa? Quem é a esposa de Jó? A Bíblia também mostra o seu perfil. A tola. A bocuda. A que fala além da conta. A que abre a boca no momento inapropriado. A que estraga tudo, abrindo a boca. A que perde a oportunidade, porque está calada. A que fala o que não deveria ter sido dito. aqui, ao invés de acolher, ao invés de abraçar, ao invés de consolar, ao invés de interceder, ao invés de proteger, ao invés de honrar, ao invés de se submeter, ela simplesmente chega e fala amalveçou a esse seu Deus e morro. Ela só não sabia que a morro não tinha só pra Jó que iria pra ela também. Se Deus decidisse realmente matar, ela com certeza seria a primeira. Porque todas as vezes que eu e você agimos como essa esposa, é isso que acontece. Somos consumidas. Não só nós, mas tudo o que nos carregamos atrás. Porque a minha e a sua obediência traz outros diante do Senhor. Mas a minha e a sua desobediência mata outros também que estão sobre nossa responsabilidade. Quem era Jó? O próprio Deus diz não existe ninguém na Terra como ele. Não existe ninguém. Agora tem a pergunta que há muitas vezes é que obceia de muitos ateus. Então, se Jó é tão bom, se Jó é tão íntegro, se Jó é um crente até o tutão, se Jó é tão cheio de Espírito Santo, se Jó é tão temente, por que ele é escolhido pra passar por tudo o que ele passa? Por que Jó? Por que não uma pessoa ruim? porque a gente acha que muitas vezes a ordem de Deus fecha com a nossa loja? Por que não uma pessoa desengonçada? Por que não uma pessoa que não tem nada a ver com a vontade mesmo? Por que não alguém que merecia mais sofrer do que Jó? entenda, porque quanto mais santo você for, mais você estará apto pra entrar no desafio? Porque quanto mais você orar, provavelmente mais as coisas vão apertar. porque quanto mais campanha você fizer, talvez as novas coisas vão dizer não, David, mas eu estou orando por você, mas está dizendo não. O que está acontecendo? não é por causa de Jó, não é por causa de você, é por causa do poder de Deus, que além de se aperfeiçoar na minha e na sua fraqueza, as coisas que acontecem comigo e com você, não é só para nós ou por causa de nós, mas por que tem alguém observando? É verdadeiro. Primeiro, tudo o que aconteceu na vida de Jó era para a mulher dele, porque ele não trocou de mulher. A Bíblia não diz que ele trocou de mulher. Depois ele teve várias outras filhas, e disse que a Bíblia aqui é uma das mais bonitas da cidade. A minha pergunta é, ele trocou de mulher ou era a qualquer vez para a mulher? A Bíblia não diz. Mas se ele era tão temente, provavelmente ele não se emocionou, provavelmente olhou para ela e falou assim, querida, tu foi tão bolinha, tão boba, tão, 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 mas eu te perdoo, eu te amo, e o desejo do meu coração é que Deus te compre, porque eu sei que ele também te perdoa, ele também te ama. Vamos continuar a caminhada. Tudo o que aconteceu na vida de Jó era por causa da mulher, era por causa daqueles três amigos. O que que são aqueles três amigos? Existe gente que insiste em agrava a gente e não somos chafasadas. Entenda uma coisa, os frutos que você dá dependem também das pessoas com quem você anda. Porque são eles que aconselham, são eles que opinam, são eles que sugerem, são eles que decidem muitas vezes junto com você. Então entenda, as pessoas com quem você anda vão te levar ou para o abismo ou para a vida. Escolha bem os teus amigos, escolha bem as tuas amigas, muito cuidado. o salvo mundo diz que tem a aventura que eu amo a minha mulher que não anda, que não se acerta, e não anda. antes, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela dedica todo o dia, toda a noite, toda a tarde, toda manhã. Ame com pessoas que te achem eu paz a Deus Ame com pessoas que te fazem conhecer a vontade de Deus Ame com pessoas que são verdadeiras com você Ame com pessoas que têm coragem de me falar Não cacou, você foi, você errou, você falhou Você foi orgulhosa, você foi orgulhosa Você não consegue se arrepender, muda de atitude Você não importa, você vai melhorar Eu tô junto, eu quero orar por você Eu tô aqui, eu tô aqui, você vai conseguir Amiga com pessoas que não tem dificuldade de celebrar uma vitória tão Amiga com pessoas que estão lá pra dizer Eu sinto muito, mas também estão lá pra dizer Mas é só hoje, amanhã vai ficar bom o negócio Vamos juntos que vai dar certo Quem era Jô? Era um bom amigo Era um bom amigo Além de ser a pessoa que tá doente A pessoa que tá sendo consolada A pessoa que tá fazendo dificuldade Ele é mais, é mais ele Que chama a atenção dos amigos Pra dizer, prestem bem a atenção Ele ainda é Deus Ele ainda é Deus Ele ainda é Deus Satanás vai dar questões da tua casa Pra você conjurar junto com ela Ei! Satanás vai dar questões pra você Pra você prosseguir mais sobre Deus que mudou por mim Pra você dizer que é verdade mesmo Eu não vou fazer nada na minha vida É verdade mesmo que eu me abandonou Eu vou te dar um conselho Pega um balde de água gelada De preferência de que chegue o dedo Dá a cara na cara Se venho me adorar eu vou adentrar Se venho me adorar sobre o meu Deus Pode sair pela mesma pressão que eu vou Porque aqui eu tenho espaço Minha casa será Casa de adoração Minha casa será a escada O altar de adoração Na minha casa Satanás não passa na vida Quem era jovem Era um pai bom Quem era jovem Mas ele não morre Então nunca nem fala Imagina que ele era bom antes Imagina que ele era isso Esse desafio A pergunta ainda não se cala Por que jovem? É justamente porque ele era íntegro E porque como ele não havia ninguém na terra É justamente porque Deus confia em jovem Deus confia em você Ou melhor Deus pode confiar em você Ou hoje você levanta O novo tempo chegou E amanhã Meu Deus Pois é, né? Para te tornar um dia Depois eu estou meio assim A coisa no ano Não tem gente que encostar Tem aquele dia que as Vamos adorar Estar giro 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 Não sabe se faz Se fica Se aceita Se deixa Se concorda Se não concorda Já está achando Que não Sabe? Deus pode confiar na sua fé? Até onde você iria por amor a Ele? Ei, querida Até que aquele boy Concordar Que Ele realmente vai casar com você? Até que você entregar a sua pureza E você descobrir que na verdade Ele só queria Na, 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 na E cair fora? Até onde vai a sua fé? Até o momento que você vê o filho Todas as suas amigas Já lançaram Em batizado dos filhos Em chá de beber E tudo Mas você olha pra filha Não tá aparecendo ninguém Aí você começa a pensar Aquele é bem do mãe da igreja É entretenho o mundo Mas não do coração Escuta uma Olha os dois Se o teu amor a Cristo for até aí Somente não Você não é confiado Sabe por quê? Já disse o metade Que pessoas com o coração bom O infeliz está cheio Você precisa de pessoas com o coração transformado Não basta ser um homem de coração bom Não basta ser um homem de coração bom Tem que ser um homem de coração transformado Porque ele quer que você acordar Não tão princesa assim Você sabe muito bem Que às vezes você fica bem ruim Ele ainda vai olhar pra você Vai dizer Eu ainda amo você E eu ainda tenho que ser diva Eu ouço Tem homens aqui Até onde vai ser um amor pelo Senhor? Olha Deus Até onde? Até o momento que todo mundo tem emprego Menos você E você tá com vergonha De vender que comer na rua Porque você acha que o seu chave vai acabar Até onde vai ser um amor pelo Senhor? Até o momento que a menina que você queria Não que quis Porque você não é tão bombado Bombado e bombado Pois é Aí você pensa Caraca Eu acho que eu não malhar Aí você descobre que nem malhando A menina que você Até onde vai ser um amor pelo Senhor? Aleluia Até onde? Até as coisas aceitáveis Ou até aquele momento que você diz Senhor, eu estou no meu limite Mas eu te amo tanto Que o meu amor é não para trás Aleluia Aleluia Quando o dinheiro não tá É nesse momento que você tem que mostrar Que você anunciou Quando a doença chegar Quando os adivinhos transformarem em desenho Quando as coisas afetarem É nesse momento que você tem que olhar pra Deus e dizer Senhor, eu te amo tanto Que eu vou ficar aqui Batendo o pé Até o céu, meu Deus Uma escolhe meu meu limite Mas o céu vai me ouvir Aleluia Aprenda a fazer panelação espiritual Pega a sua panela e fica lá na porta do céu E fica assim, eu não estou na conta Eu estou acusando Eu ainda estou acusando Eu ainda estou acusando Eu ainda estou acusando Eu ainda estou acusando Aleluia Até que o pai levantado e te amo falar Gente, o que é que ela vai ir? É isso aí É filha de fulano Lá em Barretos Na igreja Tem poder A realição Dentro de nós E fora de nós Ela começa Por posicionamentos Íconos Aleluia Para um ver Extraordinário Você precisa se posicionar de uma forma Incomum Aleluia E para de perguntar se sua amiga do lado também vai Para de perguntar se seu vizinho também vai Aleluia Você estude a história bíblica De gênero Todos os homens e mulheres Todos os homens e mulheres se levantaram sozinhos Até que gente que tem de juízo que se levantou para a barragem Não é que ele está certo Não é que ela está certa Eu acho que essa é a direção Vamos tratar tudo e vamos A trata é o pessoal Porque ele é o homem da Deus Ele é o homem da Deus Ele é o homem que tem nada Ele é o homem que tem imponha Aquela é Aquela é Mas para isso Alguém precisa me levantar Que tal você bater no pé e me dizer Eu vou me levantar Eu me estou levantando Pela minha casa Pelo meu casamento Pelos meus filhos Pelo novo tempo na minha vida Eu me levanto Não se esconda Não se esconda Por que? Porque você Então você não quer que aconteça nunca Já deixa de dizer uma coisa Agora provavelmente vai estar na sua noite Na vida cristã Nem tudo Dá tudo certo O tempo todo Assim com Jesus Vai piorar tudo Agora não tinha Jesus Nossa Corrinha Carro, morro, morro Maridão Nananananana Todo o olho Depois que acima a Jesus Agora você pensa assim Se diz que Jesus A coisa era maravilhosa A vida do Jesus Mas vou descer E a dor Aí você acredita a Jesus Começa a despendar Aquele dinheiro que ia cair Não cai mais Aquele meu Deus Que ia cair Não cai mais Aquele meu Deus Que ia cair Aquele meu Deus Aquele meu Deus Aquele meu Deus Aquele Aí você fala Deus O que tu faço agora? Eu tenho medo Eu estou aqui no caminho Contigo O que eu faço aqui? Aí o Senhor diz assim Cinja os teus locos E a coisa tá só conversando Aí o Paulo Ele diz assim Pega a armadura De Deus Pra você poder lutar E desistir No dia mau E de onde tem Parecido Vós Jesus O capacete da salvação O estudo da fé A espada do Espírito Os casados do nada O cinturão da gravada Podem ir de papai 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 Porque o Jó Porque ele era capaz Porque Deus confiava nele Porque você Deus sabe que você é capaz Eu não sei o que você está fazendo Mas Deus está confiando em você Aguenta firme Continua imitando Levanta a cabeça Não de soberna Mas como o filho de Deus Aquele meu Deus Lembra assim Por que você vive Lembra do que você vive Porque você Se apertar amanhã Não houver problema Só a dor Só a dor Só o alvo Só a dor Ele tem um jeito Ele permite A ferida Ele já está preparado Unidamente Ele permanece No controle da sua vida E de quatro horas por dia Não é nada Que Deus sabe Deus estava lá Antes que começar o processo de Jó Durante o processo de Jó E depois do processo de Jó Deus ainda estava lá No capítulo 13 Versículo Um pouquinho mais na frente Só algumas folhinhas Escolha comigo lá No capítulo 13 Versículos 14 e 15 Jó diz Presta atenção Antes não Antes Ele é íntegro Ele é íntegro Ele é íntegro Ele é rico Ele tem a sua A sua plantação Incrível na cidade Ele é o que era Simplesmente Agora começa a perceber Que ele vai definhando O que que acontece No capítulo 13 de Jó Versículo 14 e 15 Olha o que que Jó diz Pois tomarei a minha carne Nos meus dedos E porei a vida Na minha mão Ele vai me matar Ele vai me matar Ele estava tão mal Ele estava tão mal Que ele já não sabia mais Se a sobreviver E ele diz Este que ele me matará Já não tenho esperança Contudo Defenderei o meu procedimento Ou seja Vou fazer alguma coisa Ele está me matando Ele não estava lá De nada Ele não reage Ele está Em extremo silêncio Então Ele realmente Está em silêncio Primeiro Porque o silêncio De Deus também É uma resposta Aguenta o filho Enquanto Deus Não vai falar nada Às vezes Você ainda não está pronto Para mim Estar em silêncio Na mesma O que ele vai dar para você Aguenta o filho Ele está trabalhando Na sua estrutura Aguenta o filho Ele pode estar mexendo Na sua personalidade Às vezes Vai ser exclusivo Vai ser exclusiva Se ele for agora Vai falar Quer saber Vou ou não Volta essa geração agora Que ele vai escutar agora Ele vai entender agora Que ele vai ter vida Quando a esposa Que dá renovação com o marido A única coisa que é de Deus É ela falar assim Eis o Senhor que diz A palma dela fala Eu acho que mais Eu não sou mais Eu não sou mais Eu não sou amor Estou sentindo Eu tenho que te falar Uma coisa É a mesma coisa Que lá para o livro Eis que o Senhor Eu tenho que te diz Eu tenho a versão feminina Entendeu A versão feminina É interesse Aí já ela fala Amor Eu te falo Agora você Que é que o coração Do mundo vai ser De apodrecia É ele Ele vai falar Se for que nem o meu E tal Ele vai ser sério Ele vai estar atendendo Porque ele está entendendo Nada João disse A gente está tudo calado aqui Tem uma apodrecia Tem um relacionamento Nada Quer saber? Vou me justificar É por isso que eu tenho esse tempo Ela dizia assim Eu vou falar Pelo favor É aquele dia Inclusive Na tua casa Eu não queria falar Pelo favor Ela dizia Eu quero falar Pelo favor Todo dia a gente A gente tenta explicar Todo dia a gente tenta Alguém tem falas Pelo favor Mas todo dia A gente viria No contexto Que ele tem falas Pelo favor Para saber Pelo favor O problema não é Você ter algo Para falar A pergunta É se você está pronta Para ouvir O que Deus vai falar É É verdade Você está pronta Para ouvir a resposta Essa é a questão Não pergunte a coisa difícil Não Enquanto você tem Pessoas Você tem pessoas Verdadeiras Você sabe disso Você já pode Perguntar Para o que Deus A resposta Vai piorar a situação Deus Ele é assim Não pergunte a coisa difícil Para Deus Se você não está pronto Para receber A resposta Que Ele tem Para você Porque as vezes A gente ora Dizendo assim Deus Fala aquilo Que eu estou querendo Aquilo que está no meu coração Qual é que eu atende No meu coração Fala isso aqui Aí você fala Eu estou nem aí Meu compromisso O meu compromisso É que proteger É muito maior Do que o meu desejo De fazer a tua vontade Eu vou te proteger Eu vou te amar E eu vou te dar Uma resposta dura Mas se muda Sejam loucos Que eu vou falar Até aqui Ele não tinha falado De nada E aí ele continua Ele vai falando Nos versículos Em que ele vai dizendo Concebe-me somente Duas coisas então E não me esconderei De teu rosto Senhor alivia Tua mão sobre mim E não me espante Por favor Teu terror Senhor Entendela-me E te responderei Ou deixa-me falar E tu me responderás Eu estou no capítulo 13 E agora qual é o versículo 23 Quantas culpas e pecados Tenho eu Lembra? Agora é a hora De falar assim Senhor Eu sou tão santo Eu ofertei Para mim Pelos meus filhos Eu sou tão íntegro Senhor Tu mesmo Dizeste que como eu Não tem ninguém na terra É bem nesse versículo Dizeste que eu tinha essa vez E aí ele continua Senhor Por que que escondes Dizeste que como eu Por que? Por que que me deixo Por inimigo? Tem aqueles dias Que o Brasil A gente rodeia Que esse amor É morota É história Mas vai dormir É conversa Mas vai dormir Tem aquele dia Que você Se você chegar E falar com o amor De Deus Para uma pessoa Que está furiosa Ela vai Ela vai Tracidar você Porque ela está passando Para o momento Mais terrível Que você chegar E falar com o amor De Deus Nós temos aquele dia Que você acorda Você não quer orar Você não quer ler Bíblia Eu não sei Não sei vocês Mas eu cheguei Para ser Deus Hoje Não Mas eu quero Eu que amo Eu vou ficar De exilência Tá bom? E eu realmente Ele mais Eu imagino Ele dizendo É por isso Que eu vou Vindo ao amor Porque não é fazer Não é o que eu faço O que você faz É o que o Filho dele Fez na cruz do contrário Me dá Lege Me dá Para dizer Senhor Eu não Eu não Só que hoje Eu não quero falar Porque eu não tenho Nada para falar Porque também Não tem que entender Quando eu entender Alguma coisa Eu tenho a ter Para falar Senhor Ele realmente Entende Sabe o que muitas vezes Nos mata Sabe o que muitas vezes Nos leva para o médico É porque nós Não abrimos O coração É porque nós Descondemos O coração Agora eu vou lhe dar Um conselho Rasque o coração E tome posse Da tua cura Rasque o coração E tome posse Da tua cura Porque quando você Rasque o coração Ele vê tudo O que tem ali Ele separa O que não presta O que presta Ele é o camis Que está rolando do bar Ele te enche De harmonia De alegria De paz De força E de tudo O que você precisa E eu tomei Você já era Meu Senhor Hoje eu estou Que bom Hoje eu estou Que bom Aí já começa A hora de louvor Você já faz Já começa A hora de louvor Aleluia Tudo é pra você 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 Ele é a hora Pra você e fala É por isso Que eu continuo Amando Sabe por quê? Está do lado pra nós Está claro pra Deus Está escuro pra nós Está claro pra Deus Está escuro pra nós Está claro pra Deus Está difícil pra nós Está ótimo pra Deus Ele é Deus Jovem pra Senhor Que eles Aterrorizar uma fone Arrebatada pelo ventre Agora ele já diz assim Senhor Não tem mais nada Não tem mais nada Deus Que aquele dia Que você acorde E fala assim Senhor Hoje Eu não tenho nada Pra oferecer Eu quero que você Mais tudo da boa Gente que quer oração Que quer palavra Que quer abraço Que quer ligação Que quer carinho Que quer cachorro Aí você fala Gente também Eu estou querendo um abraço Também estou querendo uma palavra Aí você fala Não importa Vai lá pra você Vai lá pra você Vai lá pra você Vai, vai, vai Vai Enquanto você Abraça aqui O Espírito Santo Abraça aí Enquanto você Por aqui A ferida De alguém O Espírito Santo Está botando a baixa A baqueta Aí você levanta E fala Cadê aquela mulher Que estava ferida Cadê aquele homem Que estava cantando Aí você fala Estou me sentindo Estou feliz Porque quanto mais claro Estou Mais forte Me sinto Em Deus Porque no nível Mais profundo De todo É o nível Entre Deus Mais Tinto Amém Exato Joelho Senhor Eu estou Tomei uma foda Não tem mais nada Aqui Não tem mais nada Senhor Por favor Perseguirás A palha seca Gente Agora ele está Do lado De alguém Me mata Me mata Já me mata Olha só Olha como eu soco Olha como eu Deus Está em silêncio Está plantado Ele continua Você lutaste contra mim Com as suas amadas Me atribuísse As culpas Da minha nossa vida Gente Ele voltava do passado Escute uma coisa Satanás Não está preocupado Com o que você foi Ele está mesmo Assustado Com o que você vai se tornar Amanhã Então hoje Ele vai fazer tudo Para colocar a boca A mão na sua Toda Para te calar Para fechar seus olhos Os seus ouvidos Para você não conseguir Porque amanhã Você vai se tornar Uma doa Na mão De Deus Uma doa Se ter Então o que ele puder fazer Para te pegar aqui Para você não sair Ele vai fazer Agora Quanto mais ele Tem que te pegar Você tem que levantar E dizer O que tem amanhã É melhor O que tem amanhã Não dá tempo De estar parado Não dá tempo De desanimado Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Eu tenho que levantar Eu tenho que levantar O que você já lutou Já é muito O que falta É pouco Próxima 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 E ele continua Por favor Ele diz Eu sou como uma coisa Fodre Ele disse Então ele diz Senhor Apesar de Deus Tem como uma coisa Podre Que se consome E como a roupa Que é comida Que ela passa Tu ainda continuas Tu ainda continuas Deus te lhes Continua em si Deus Ele não fala nada Sabe aonde Deus vai responder Lá frente Ele fala assim Quem ia ser Para me perturbar Está pronto Está pronto Para a resposta Você perguntou Agora eu vou te responder Gente Deus Cada pergunta Para João Deus Ele pergunta Para João Onde é que você Estava com Deus Onde é que você Estava Você sabe Me dizer Quem é a mãe De orvalha Gente Eu nunca penso nisso Quem é a mãe Da chuva Gente E eu os perguntando Para João Que tamanho da chuva Tem a ter gente Pessoas Estão morrendo Cheio de feridas Seja só Não se prepara Quando eu fiz Um firmamento Quando eu fiz Isso Quando eu fiz aquilo Quando eu fiz aquilo Quando eu fiz aquilo Quando eu fiz aquilo João Ele diz Deus 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 Eu me reto 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 Aí eu imagino Deus dizendo O que mais Vou continuar Está pronto Quando que vem acontecendo Coisas difíceis Na tua vida Não questione Adore Mas se você quiser Questionar Não tem problema Porque as vezes A gente cresce O suficiente em Deus Para perguntar Por que Senhor Só se prepare A mesma maturidade Que você tem De perguntar Para Deus Tem na hora Que ele te responder Porque quando ele te responder Ou ele vai te consumir Ou ele vai te matar Ou ele vai te matar Ou ele vai te matar Tua costela Ou eu não sei O que vai acontecer Mas você Nunca mais será O mesmo Nunca mais será A mesma E que bom Porque quando as pessoas Pensarem com você Vou dizer Ali tem um homem Com o Senhor Aí tem um homem Que questionou o Senhor Aí tem alguém Que conhece Deus Ali tem alguém Que anda com o Senhor É tempo de crescer Toda vez que eu leio A história do Senhor Eu vejo Uma escuta de uma De maturidade De crescimento Ele entra de um jeito E ele sai De um outro jeito Deus está me chamando Para dizer Cresça Cresça como filha Cresça como esposa Cresça como marido Cresça Chega de ser menino Chega de ser menina Menina Fica alto para trás Ele não foi romântico Ele não trouxe flores Ele não me deu um cartão Então eu vou fazer A lasanha dele Mulheres não Mó Tô fazendo aquela lasanha Se você quiser Depois a gente pode Dar uma amassadinha no show Mulheres usam Estrategias Salvadas Meninas Fazem Chantas Mulheres Fazem História E deixam Legado Meninas Querem ser Dentradas Porque aquela foto A gente virou Naquele galho É de sábio Homens Protegem a sua Casa Não tragem As suas mulheres Educa os seus Filhos Meninos Jogam Hipogame Na casa Do amigo De sexta A do amigo Homens Homens Quando ela fala Senhor Olha Senhor Essa cadeia Qual for Que você Vai Não liga Para mim Não me Chama No instagram Não me procura Não quero te ver Vai Rio Pedro Não atender Ninguém Já liga Não Aí ele Diz Por favor E aí Eu quero Caminhar Ele continua O Senhor Fala com ele E ele começa a perceber Não estou pronto Não para isso Não estou pronto Não para isso E lá no capítulo 14 Versículo Depois dele Tem tudo Depois dele O Senhor As palavras De Deus São duras Mas elas eram Fina Magna De João Era tudo O que ele precisava A ouvir O próprio Deus Ainda que Com coisa dura Era o que ele Precisava Para levantar E para entender Porque Quando Deus Que no mundo Deu em silêncio Depois que vem O detalhe Da voz dele Você levanta E fala Senhor Obrigado Pois ou uma falada Ou pois ou um abraço Ou pois ou um recado Ou até pois ou aquele louvor Ou até qualquer coisa Aí você diz Deus Muito 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 obrigado Porque só aquele O amar do Senhor É suficiente E aqui eu quero A minha parede Para dizer Se liga o que Deus Está fazendo Às vezes Você acha que Deus Vai usar o pregador Mas Deus vai usar o portão Às vezes Você acha que Deus Vai usar o anarquímico Mas Deus vai usar a dança Às vezes Você acha que Deus Vai usar desse jeito Mas Deus vai fazer Daquele jeito Preste muita atenção Enquanto eu estou dentro Eu estou aqui Toda vez que acontecer Um culto Fala assim Eu estou pronto Para receber Já que Deus Que os meus olhos Que os meus ouvidos Que a minha boca Estejam acionados E ligados Em tudo que eu estou fazendo Que eu estou fazendo Eu estou fazendo